Falamos um pouco do sistema defensivo, não esquecendo de mencionar o sistema de meio campo. O que fazer para o Bahia ser uma equipe mais sólida e tomar menos gols no campeonato brasileiro? Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Começando a sua segunda, bem informado, com uma reflexão sobre o Esporte Clube Bahia. Na verdade, a gente está aqui repensando esse clube a todo momento, repensando ele enquanto associação, repensando o jeito de jogar. Não é porque ele virou City, que os caras têm a maior expertise do mundo, que a gente vai deixar de repensar. Mas, para a gente ficar motivado a isso, eu preciso do seu like, vou botar uma meta de 100 likes aí nesse vídeo, que você se inscreva, que você compartilhe, que você me siga nas redes sociais e que a gente possa permanecer fazendo esse trabalho. Hoje deveremos ter mais um conteúdo, não sei se vídeo ou em live, mas a gente deve estar conversando em breve, mais tarde aí, sobre o Esporte Clube Bahia. Quero conversar com vocês sobre o meio campo do Bahia. Ontem, no domingo, um torcedor veio conversar comigo a respeito justamente da permanência de Iago Felipe na partida contra o Flamengo. Dizendo ele que Iago Felipe não agregava em nada ao meio campo do Bahia. E perguntou por que o Acevedo ficou de fora e por conta dessa não utilização do Uruguaio, ele atribuiu ao treinador a ausência e a derrota para a equipe do Flamengo, esquecendo um pouco o tema arbitragem. E, pois bem, falando um pouco de meio campo, eu questionei a ele, você gostaria que Paiva escalasse o meio de campo com o Diego Rosa e Mugni ao invés de Iago e Tassiano? Aí ele falou, não, Deus é mais. Eu falei, pois então, Tassiano não deve jogar contra a equipe do Santos e não irá jogar contra a equipe do Santos por conta justamente da Copa do Brasil, dele já ter jogado pela equipe do Grêmio. Resta ao treinador a manutenção de Iago junto com o Acevedo no elenco principal. Uma outra alteração que poderá ocorrer é a ida de Vitor Hugo para a zaga e a volta de Resende à volância, a uma posição onde o mesmo já a mostrou que poderia render bem. Na verdade, ele sinalizou em entrevista que a posição dele é volante, mas ele joga aonde o professor o colocar. É importante a gente lembrar e ressaltar e trazer à memória que o Bahia passa por um momento de autoafirmação e de essa afirmação em encontrar os jogadores cabe ao treinador. E nós estamos trocando o pneu do ônibus com o ônibus em alta velocidade. O Campeonato Brasileiro está aí. Com essa rodada caímos apenas uma posição indo a 14º, né? Estamos aí com 6 pontos, com 2 triunfos e 4 derrotas, mas em alguns jogos demonstrando um futebol muito bom. O que me pega é ver a não utilização ou a falta de recuperação e isso passa muito pelo atleta e também pelo próprio treineiro, né? Pelo próprio treinador de atletas que poderiam render um pouco mais. Acho que Diego Rosa tem feito papéis interessantes na equipe, mas eu queria ver um pouco mais de Mugni. Não queria ver ele entrando nos jogos, performando, tentando o seu futebol recuperado. Das vezes que Mugni entrou, realmente foi lamentável porque não jogou um grande futebol, não se apresentou muito bem. Acho que, por exemplo, para o jogo contra o Santos, se ele adotar a mesma postura, e aí não sei quanto tempo tem a lesão de Bahia, quanto tempo vai durar o inchaço no tornozelo de Chaves, e ele indo de Rian de titular, ele tendo Rian e Jacaré dos lados, o time do Santos é o time rápido e ele vai manter Arthur Salles no comando do ataque? Por que não tentar um ataque mais rápido? Ou será que ele vai mudar o esquema e voltar para um 4-3-3, onde ele vai espetar dois pontas e Arthur Salles no meio, sendo que Arthur Salles não é um 9 de origem? É algo também que a gente precisa se perguntar. Mas o grande problema é essa contenção na frente da zaga. Muito se fala que o Bahia precisaria e precisa de um volante pitbull, que nem Gregory ou René Júnior, ou Luiz Antônio, que jogou por aqui também, que era a que tinha essa característica, se voltar mais atrás, um Lima, Sérgio Pano, um Dionis e por aí vai. E esse volante no Bahia só é um hoje, que é o Acevedo. O Rezende poderia fazer essa função para dar uma proteção maior à zaga, mas isso também exige tempo de treino. Eu, se sou paiva, e aí volto a dizer, opinião de torcedor, de que olha, que gosta de futebol, de que entende um pouquinho de tática, eu manteria David Duarte no meio, Canu na direita e Rezende, porque os dois não jogam no final de semana contra o Goiás. E o Goiás, que tirou a invencibilidade do Botafogo, jogando em casa, deu 2x1 de virada. E aí eu coloco os dois volantes, aí eu entro com o Acevedo e com o Iago, é o que ele tem, Cauli, e aí eu boto os dois atacantes rápidos, Ademi e Biel, para dar ao ataque do Bahia a mobilidade que o Bahia precisa, livrando o Cauli de marcação e fazendo esses caras voltarem para fazer uma recomposição. Para o decorrer da temporada, eu, com os zagueiros recuperados, eu tiraria a Rezende da função de zagueiro e voltaria ele para brigar por uma posição no meio, dando ao time o equilíbrio necessário pelo lado esquerdo, que é o lado de Chaves, Matheus Bahia e Rian, e Acevedo para o lado direito, que é o lado de Jacaré e de André quando voltar da seleção, e iria ao mercado, ou recuperaria, porque até julho, na janela de inverno, tem tempo, recuperaria ou tentaria fazer de tudo para que Mugni e Diego Rosa voltassem a ganhar minutos. E Daniel também entra nesse papel, sendo um cara que articula melhor o jogo e dá uma saída mais qualificada de bola que Acevedo ou até mesmo o próprio Iago Felipe. Tassiano tem uma saída de bola bem legal, mas eu acho que tem que se ligar nos facilitismos, perde muito a bola de maneira meio atabalhoada e aí a gente precisa corrigir isso para essas coisas funcionarem da melhor maneira. Ainda assim, para até a janela de inverno, onde a gente vai ter que contratar, e aí é ser assertivo em trazer um volante, um lateral direito, um nove, mais um ponta e um meia, para poder essa equipe se reforçar. E como o Renato Guedeville disse, o futebol também é feito de saídas e talvez acelerar a saída de alguns jogadores que não estão rendendo o quanto deveriam render. O que é que você acha? Você acha que deveríamos tentar recuperar a Mugni e dar mais oportunidades a Diego Rosa na avalança do Bahia? Deixe aí embaixo no campo dos comentários. Afinal de contas, eu quero saber a sua opinião, mas também quero o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho e inscrever-se, pois isso é muito importante. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. O nome do Peixe é Pinote e eu fui. Bora Bahia. Tchau, tchau.